Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto feio, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto feio, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Vem contra o samba que eu quero de preto Leader Para poder, south pole, um samba seinen Não vai querer, en vez do blooming Poder o samba que eu quero é bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL